A cantar, a andar a colher as figas Oh meu lindo amor, para o pão não lhes faltar Não quero que vás à monta, nem à ribeira lavar Só quero que me acompanhes, oh meu lindo amor No dia em que eu casar No dia em que eu casar Há de ser minha madrinha Não quero que vás à monta e ao meu lindo amor Nem à ribeira sozinha Oh lular da meia-noite Não digas à minha amada Que eu passei à porta dela Oh meu lindo amor Às quatro da madrugada Não quero que vás à monta Nem à ribeira lavar Só quero que me acompanhes, oh meu lindo amor No dia em que eu casar No dia em que eu casar Há de ser minha madrinha Não quero que vás à monta e ao meu lindo amor Vem à ribeira sozinha Não quero que vás à monta e ao meu lindo amor Não quero que vás à monta e ao meu lindo amor Não quero que vás à monta e ao meu lindo amor Obrigado.